Em São Paulo, uma ONG fiscaliza a ação dos vereadores na Câmara Municipal e os deputados na Assembleia Legislativa. A ideia é acompanhar de perto o que os políticos estão fazendo, se frequentam as casas e se elaboram as leis. No final, tem até nota de avaliação. Essas senhoras não estão curtindo suas aposentadorias. Elas estão na Câmara Municipal de São Paulo exercendo um direito importante, o de fiscalizar as ações dos representantes da população. Porque você vota apertando o botãozinho, você não terminou a sua função como cidadã. Porque você está entregando a vida da cidade ou do país para os nossos representantes. E essas pessoas, eles têm um poder muito grande. Um vereador tem o poder na cidade de São Paulo. Eles aprovam as leis que nós vamos ter que cumprir. Agora você imagina a responsabilidade desses homens, porque eles podem mudar a minha vida. Por isso que a escolha do Legislativo tem que ser uma escolha criteriosa. Precisa ver se o seu candidato tem o perfil de um servidor público. A ONG Voto Consciente existe desde 1987. A ideia é acompanhar o trabalho dos políticos. No início, os voluntários eram vistos como intrusos na Câmara e Assembleia. Hoje, eles acompanham as comissões e participam das discussões e elaboração da lei orgânica do município. Rita Saruê vai uma vez por semana à Câmara dos Vereadores. Ela acompanha as comissões de Finanças e Constituição e Justiça. Eu percebo que eles, quando nós estamos, eles nos veem com uma maneira, assim, estão nos verificando, vigilando. Então, eu acho muito importante a nossa presença aqui. Apesar que a gente participa, conferindo as pautas, os PLs. Então, isso está sendo bacana para mim, importante. E eu convido as pessoas para participar. E o que é importante é que a nossa cidade, o nosso país. Participação é palavra-chave na nossa jovem democracia. Seja como vimos, por meio de uma ONG, seja integrando os conselhos participativos. Toda a grande política nacional, todo o grande plano nacional, ele prevê a criação de um conselho participativo que tenha representantes da sociedade civil. Isso também se repete em nível estadual, se repete em nível municipal. Se você tem essa predisposição para a participação, com certeza, compor um conselho gestor, um conselho participativo de políticas públicas, vai te aproximar um pouco mais, vai te ajudar a entender muita coisa. Mas as audiências públicas, os projetos de lei de iniciativa popular, como o ficha limpa, o ficha limpa é o grande símbolo disso também, né? Buscar a formação cidadã, buscar a formação política, só o fato de tentar entender um pouco melhor as atribuições de cada um desses atores que compõem os três poderes, de certa forma já é uma participação direta, né? Porque automaticamente você se torna um multiplicador, se torna alguém que consegue ajudar a explicar um pouco melhor e ajudar, consequentemente, a avaliar um pouquinho melhor o trabalho que é desenvolvido. Eu gostaria de saber a diferença entre voto nulo e voto branco, né? Como é a contabilidade desses votos e tal? E como isso pode influenciar numa eleição? Na prática, os dois representam a mesma coisa. Eles vão diminuir o número de votos válidos, e são os votos válidos que vão decidir quem é eleito ou quem não é eleito, se existe ou não existe segundo turno. Então, quando você vota nulo ou vota branco, independentemente da sua motivação, você deixa de ser parte daquele número de eleitores que são efetivamente os eleitores que vão definir se existe um segundo turno, que vão decidir efetivamente quem vai coordenar, quem vai compor essas posições para as quais estão ocorrendo eleições agora. Então, eu acho que na prática, votar nulo e votar branco é abrir mão do seu exercício, é abrir mão do seu direito de voto. Atribuições do senador O modelo legislativo adotado no Brasil é formado por duas casas legislativas. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Tem prerrogativa constitucional de fazer leis e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. A Constituição Federal traz como competência privativa dos senadores processar e julgar por crimes de responsabilidade o presidente e o vice, os ministros e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Pesquisar, ler, se informar. De fato, praticar o voto consciente dá trabalho, mas vale a pena. Dá muito trabalho. Ainda bem, eu venho percebendo o interesse cada vez maior das pessoas de entenderem um pouco mais e de perderem essa mania de dizer eu não gosto de política, eu não discuto política, como se fosse possível, como se viver em sociedade, como se relacionar num espaço urbano, não fosse efetivamente exercer política. O tempo inteiro a gente faz isso. Eu acho que a nossa maneira é uma autodefesa para que a gente não se dê o trabalho de participar. mas quando você faz isso, que é um direito, você precisa ao mesmo tempo ter consciência de que você vive numa democracia representativa e que você elegeu ou não, anulou, votou em branco, alguém para te representar nesse processo. Dá trabalho, mas eu acho que é um trabalho interessante e tomara que cada vez mais gente se esforce para entender não só como funcionam as eleições, mas como funciona o próprio governo, como funciona o sistema político do nosso país também. Nestes sites você pode conseguir mais informações para praticar o voto consciente. Votoconsciente.org.br mcce.org.br dse.jus.br Visite também a nossa página na internet tvt.org.br barra bom para todos. A Constituição Federal incentiva a participação popular na administração pública. Assim, a população pode chegar entendendo melhor o processo de eleição. Como diz o nosso especialista, quando a pessoa entende o que cada um dos três poderes faz, o que cada cargo pode e deve executar, ela vai perceber quem falhou na oferta de políticas, de bens e serviços públicos para ela. Pratique o voto consciente. Ele é o melhor caminho para garantir a educação, a saúde e a qualidade de vida de todos os brasileiros. O Bom Para Todos fica por aqui. e até a próxima. Música 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 Música